Aconteceu um episódio Há quase dois mil anos atrás Foi a morte de Jesus Que nos trouxe a paz Resgatando a mim e a você Aconteceu Algo inexplicável E profundo demais Quebrando os argumentos de Satanás Rasgando para nós o negro véu Vamos cultuar o nome de Jesus Este nome que nos resgatou Através da cruz Da cruz, da cruz Vamos reverenciar Com fé e com amor Este nome que é o nome do Senhor Aconteceu O impossível Para os homens carnais A derrota Do inimigo De nossa paz Quando ele ressuscitou Aconteceu O que muitos não esperavam suceder Foi a ressurreição de Jesus Com muito poder Trazendo a vitória Para o povo seu Vamos cultuar Vamos cultuar O nome de Jesus Este nome que nos resgatou Através da cruz Da cruz, da cruz Vamos reverenciar Com fé e com amor Este nome que nos resgatou Este nome que é o nome do Senhor Este nome que é o nome do Senhor Senhor, Senhor